Já não basta, você todo dia, todo dia tem que arrumar confusão, com esse botão eu posso te dar choque qualquer hora, ainda tenho que vir debaixo do oceano pra te dar uma entrevista, sério isso, não aguento mais, você tem que acabar, isso sim. Você não aguenta mais ser morto toda hora, eu já taquei fogo em você a ultima vez e ainda tenho, ainda te jogando no oceano e eu tive que falar pra construir isso aqui, que não dava, não ia dar, bom, bora entrevista, pai. Me solta daqui, era melhor ter esse gato, não era bom pra ter me chocado, você vai pra cá, todos vão pra cá, matarei mais criança ainda. Então? Claro que não, se quiser eu aperte esse botão agora. Não adianta, eu posso ta todo destruído, todo destruído, mas tem porém. eu vou voltar, eu sempre volto, eu vou ter um plano perfeito pra voltar, mesmo tendo morto. que não adianta, não adianta o William Afton. Isso aqui é 100% seguro, ninguém sabe onde é isso. ele tem portas fechadas, gramas e é bem abandonado esse lugar, tem até pinko e tem um fox. não adianta, pai, você não vai ter que ser morto. bom, talvez agora, eu não vou te matar com choque, que não vai adiantar. bom, eu só quero dizer uma coisa, por que você faz isso? não adianta quebrar vidro, não. por que você faz essas coisas? eu acho que você é um tolo, cara. você não se preocupou com o seu filho que morreu, ainda depois me torturou, mata a filha do seu amigo que trabalha junto com você, cara. você não tem noção, né? eu fiz isso por um motivo, bem óbvio. isso era para o seu bem, você matou seu próprio irmão. eu não matei porque eu quis, e sim porque eu não sabia que isso, você criou uma máquina, e da matou minha irmã, que você sofocou em trabalho. não adianta falar com você, não adianta eu falar com você. não adianta falar com você. não adianta falar com você. vai para onde você veio, senão eu vou te dar. sai. não adianta. não adianta. o que eu vou dizer. você viu esse problema na frente? não adianta falar com você, não adianta. não adianta falar com você. não adianta falar com você. Eu vou quebrar isso para mim. Então, o que é isso? Agora. Não. Ele vai ter para o meu chip. Ele não pode fazer isso. Meu Deus! Avelã! Não! Você não fez isso! Toma! Por que você sempre tem que estragar tudo? Eu vou embora! Não! Volta aqui! Não! Ele fugiu! Eu não posso ter deixado ele fugir! Eu não posso ter deixado ele fugir! Eu não posso ter deixado ele fugir! Eu não posso ter deixado ele fugir!